Animais soltos em vias públicas podem causar acidentes, principalmente se houver atropelamento de animais de grande porte, causando mortes e gerando danos ao patrimônio. Para piorar a situação, a responsabilidade será atribuída ao dono do animal, que responderá na justiça por tal descuido. No município de Itapetinga, interior da Bahia, foi montada a Operação Pegasus Salvando Vidas, que conta com apoio da Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Guarda Municipal, Comutran, Ministério Público e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Uma das operações aconteceu na sexta-feira, dia 25, no distrito de Bandeira do Colônia, onde três animais foram apreendidos. O promotor de justiça, o doutor José Junceira, esteve acompanhando mais essa ação. Neste momento, estamos aqui no distrito de Bandeira do Colônia, a Operação Pegasus Salva Vidas. Aconteceu também na sede da Itapetinga, a quinta-feira, hoje, sexta-feira. Estamos aqui com o promotor, Junceira, neste momento, tentando embarcar os animais. Doutor, fala um pouco dessa operação. É satisfatório já seis animais apreendidos na sexta e na quinta-feira? Por favor. Com certeza. Essa é a segunda edição da Operação Pegasus Salva Vidas. Operação conjunta Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Comutran, Guarda Municipal de Itapetinga e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Operação positiva. Ontem, Itapetinga, apreensão de três animais. Notificação de proprietários de outros mais de 20. Hoje, aqui em Bandeira do Colônia, mais três animais apreendidos. Então, o balanço que se faz é extremamente positivo. Se se considerar que cada animal desse pode ceifar a vida de famílias inteiras em acidentes automobilísticos, claro que a conclusão que se pode chegar é de que vidas estão sendo salvas com a apreensão desses animais que irresponsavelmente são abandonados nas vias públicas e nas rodovias pelos seus proprietários. Muitos desses animais ainda poderiam ser usados e são abandonados. Os outros, porque já estão velhos, já estão feridos. Ontem mesmo, dois animais que nós apreendemos já estavam cegos. Então, irresponsavelmente, mais uma vez, esses proprietários abandonam os animais à própria sorte, depois de terem sugado todo o sangue desse animal, depois de terem tirado todo o rendimento que esses animais poderiam lhe ter dado. Enquanto serviam, enquanto produziam, esses animais ficavam com eles. Depois que adoecem, são abandonados à própria sorte. Isso mostra que esses proprietários são efetivamente egoístas. Não se preocupam com a vida alheia, muito menos com a vida daquele ser que lhe proporcionou sustento, muitas vezes. Então, a operação é importante, fundamental, foi um sucesso. Essa é a segunda edição, mais quatro vão acontecer, porque o compromisso assumido com a comunidade Tapetinga foi a realização de seis operações, uma por mês, sempre em locais estratégicos e sem anúncio prévio. Esperamos que, ao final dessas operações, ou seja, na sexta operação, não apreendamos mais animais, porque os proprietários têm se sensibilizado para a necessidade de cuidar dos animais. Ter um local para alimentar, para dar água a esses animais, ter um mangueiro adequado. E, quando o animal adoecer, procurar a orientação de veterinário, qual o destino a ser dado. A Secretaria Municipal de Agricultura deve ter um veterinário, o Parque da Matinha tem veterinário, o próprio veterinário particular pode ser consultado. Então, não abandonem a própria sorte, aquele animal que lhe proporcionou sustento. Não abandonem esses animais, porque vidas podem ser secuadas. Temos que frisar esse aspecto. Lembremos-nos de que, logo depois de termos feito a primeira edição da Operação Pégasus, com a apreensão de 36 animais, infelizmente, registramos um acidente lá na Júlia José Rodrigues, com duas vítimas fatais. Então, é importante que a comunidade se conscientize de que tem de haver a parceria e informe a Comutran, informe ao Ministério Público, informe à Polícia Militar sobre locais onde animais estejam soltos, para que nós possamos fazer a apreensão devida. Conclamamos à comunidade de Itapetinga uma parceria com o Poder Público Constituído, porque o trabalho do Poder Público Constituído é servir a comunidade, e não se servir dela. Então, só vai haver uma qualidade melhor ou maior nesse serviço, nesse bem-servir, se a comunidade fizer uma parceria com esses órgãos, principalmente com o Ministério Público. Estamos presenciando aqui a dificuldade em que as pessoas, os funcionários da Prefeitura, enfim, têm de embarcar esses animais aqui. Como é que o senhor vê isso? Pois é, você note que, mais uma vez, temos que conclamar ao cidadão, proprietário de animais, que não deixem esses animais soltos. Veja a dificuldade que é para embarcar. São três animais, nós estamos aqui a uma hora tentando embarcar esses animais. São funcionários que poderiam estar desenvolvendo outras atividades que estão aqui, nessa atividade que é fundamental, que é importante. Mas, se não encontrarmos mais animais soltos nas rodovias, nossas energias vão se voltar para outras atividades. A polícia vai fazer o seu trabalho principal, que é combater a criminalidade. Apesar de, registre-se, deixar animais soltos em rodovias pode se constituir crime. Mesmo que não aconteça acidente, porque se está expondo a perigo, a saúde e a vida de outro. Então, é trabalho também fundamental da polícia, esse aí. Então, que a comunidade se sensibilize e passe a fazer parcerias, inclusive recriminando, não só informando aos órgãos, aos poderes constituídos, mas recriminando aquele proprietário que deixa os animais abandonados. Ora, eu sei que o meu vizinho deixa os animais, eu pego para ele e falo, rapaz, prenda esse animal, arranja um local para ele ficar, porque pessoas podem morrer, o poder público vai ter que recolher, é um trabalho que dá, que dificuldade é fazer esse trabalho. Mas, com dedicação, com abnegação, nós estamos aqui trabalhando para servir a comunidade. ...fazendo outras atividades, mas, pela realidade, ou seja, pela existência de animais soltos, nós temos que gastar energia, empregar esboço, gastar energia na apreensão desses animais. Mas, veja agora, a dificuldade que é embarcar esses animais. Quanto tempo, há quanto tempo nós estamos tentando embarcar esses três animais agora no caminho? ... ... ... ... ... Não tem um ataque aí não? Trava aí no gancho carnaval Ele não está podendo entrar Calma aí Ele não está podendo entrar não Dá um tapa Tem que passar pela agência e machucar Alguém puxar por cá E você solta lá Se não machuca o jegue É por isso que aí está Calma aí Calma aí Ele vai perto do jegue Agora ele pega no pescoço lá Lá vai no pescoço Só assim pega a cor Tem que pegar a cor Para liberar o jegue Pronto Agora tem que jogar para o lado de casa Não para o outro entorno É Para lá dá Esperou o jegue É É Vamos lá Agora é É Não relaxa né Tem que fazer É É É É É É